Salve, minha rapaziada. E aí, tudo bem com vocês? Daniel Browni falando. Mais um vídeo aqui do canal Browni Fogo. Hoje teremos três conteúdos, tá bom, pessoal? Para compensar o dia de ontem, em que nós tivemos apenas um conteúdo a respeito do clássico. Nós vamos fazer aqui alguns conteúdos. Vai ter novidade não só sobre essa questão do Diplácio, do novo lateral direito do Botafogo que nós estamos falando aqui agora. Vai ter novidade referente ao Marcelo, que sempre acaba sendo uma pauta para o Botafogo, mas não deve ser uma pauta tão extensa assim, porque ele não deve voltar para o Brasil. A gente tem a falar aí a respeito de treinamento, novidades aí de jogadores que estão voltando ao treinamento do Botafogo. Temos outras situações também envolvendo o Botafogo B. Tá legal, rapaziada? Vamos trocar essa ideia. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos para o contador aqui de inscritos aqui no canal Browni Fogo. A gente, nesse momento, está com 85.639 inscritos aqui no canal. Vamos tentar chegar a 85.650, tá legal? Aí faltariam 11. Duvido que de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo que a gente está falando aqui do Di Plácido. 11. Não sejam inscritos aqui no canal. Lembrando que quase 30% das pessoas que assistem ao canal Browni Fogo aqui todos os dias não são inscritas, ou por desatenção, ou porque o YouTube tirou a inscrição, ou porque, enfim, não sabiam. E aí é só se inscrever, é só clicar nesse botão aqui para ajudar a nossa família referente ao Botafogo crescer aqui nesse canal só Botafogo de futebol e regatas. Vamos lá, pessoal. O Di Plácido chegou, desembarcou nessa manhã, na manhã dessa quinta-feira no Aeroporto Galeão, para ir direto para o clube, para o espaço Lanier, realizar os exames e ser confirmado, se tudo der certo, como o novo lateral direito do Botafogo, assinar o contrato, o contrato é de empréstimo com opção de compra e o Botafogo está pegando esse jogador que vem da equipe do Lanús, tá legal? Se você não viu o vídeo em que a gente fala um pouquinho sobre quem é o Di Plácido, quem é esse lateral argentino, eu vou colocar até aqui na descrição para dar mais alguns detalhes. É um atleta de 29 anos que tem passagens não só pelo Lanús, mas também pelo Tucumã, certo? E começou, agora não deu branco se foi o Argentino Júnior mesmo, tá? Mas nada que a gente não possa pesquisar aqui. Mas a verdade é que ele tem, ele tem, ele foi no All Boys, não foi no Argentino Júniorzão, tá? Foi no All Boys, onde ele começou a sua carreira, lá em 2013, 2014, aí ele jogou no Tucumã e chegou o Lanús naquele time que ele era reserva, né? Chegou o Lanús naquele time que foi até a final da Libertadores, aquela Libertadores em que nós fomos eliminados pelo Grêmio, né? Se passássemos, provavelmente enfrentaríamos na final o Lanús de Plácido. E é um atleta que nos últimos anos, né? Ele chegou até a ser convocado num determinado momento para uma das eliminatórias lá da Argentina, mas agora é um atleta que não estourou, não aconteceu pra caramba na carreira, né? São 29 anos, tem passagens por três clubes do futebol argentino, três clubes médios, apesar de terem tido boas fases. O Atlético Tucumã, ele teve uma boa fase justamente nesse período, entre 16 e 17. O Lanús também foi um clube que viveu uma fase muito boa nesse período. Mas agora, o que é mais importante é que ele tá chegando pro Botafogo e é um momento em que ele teve 30 jogos nesse último campeonato argentino e ele teve apenas um gol e apenas uma assistência, certo? É aquilo. Aí muito se fala, né? Eu vi até um vídeo do Josa, né? Que é um cara que analisa muito, é um analista de futebol que ele fala muito sobre futebol sono-americano, analisa muitos jogadores. Ele fez bons elogios ao atleta argentino, ao de Plácido, mas eu ainda tenho minhas desconfianças com os números. Mas, enfim, a gente, tendo em vista que o lado direito do Botafogo vai ser mais de construção, não vai ser de tanta agressividade, se ele fizer o básico bem feito, a gente pode ter algo mais contundente, mais eficaz do que a gente tem, por exemplo, com o Daniel Borges e com o Rafael, certo? Então, enfim, é uma contratação que ainda me deixa um pouco desconfiado, mas é uma contratação. O Botafogo precisa de um lateral direito e o Botafogo foi ao mercado buscar esse lateral direito. Ainda falta o ponto à direita, ainda falta o centroavante reserva, enfim, e a gente vai falar sobre isso, tá? Porque o Botafogo B tá em pauta hoje, eu vou fazer, pretendo fazer um vídeo ainda hoje sobre o Botafogo B, enfim, vamos trocar essa ideia e aí a gente faz o seguinte, eu vou até colocar aqui algumas aspas curtíssimas, créditos ao GE.globo, que foi até o aeroporto, até o Galeão, Sérgio Santana, repórter setorista do Botafogo pelo Globo Esporte, ele foi lá e tirou ali uns 10 segundinhos, uns 11 segundinhos ali de palavras do Leonel Di Plácido, novo reforço do Botafogo. Confira aí. Portanto, tá aí, né, o Leonel Di Plácido chegando, falando sobre a grandeza do clube, ajudar os companheiros, aquelas palavras básicas, né, de um jogador que tá chegando num novo país, pra um novo desafio, num novo clube, vai direto pro Lanier, né, obviamente vai se instalar em algum local e aí, obviamente, vai depois pro Lanier realizar os exames, assinar o contrato e ser apresentado oficialmente como novo reforço do Botafogo. Não sei se hoje o time falado é que toda situação, né, por conta da viagem que o Botafogo vai fazer à Brasília, pro Clássico, que toda situação não se resolveria e já na segunda-feira, né, ele já seria, tipo assim, totalmente anunciado e na semana que vem a gente já teria a apresentação. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra entrar, por exemplo, no BID, acredito que ele já não possa, ainda não possa estar presente nesse desafio que o Botafogo vai ter contra o Sergipe na Copa do Brasil, por exemplo, acho que tá muito em cima da hora, mas quem sabe ele não esteja apto a jogar contra o Resende no jogo que o Botafogo vai fazer na penúltima rodada da Taça Guanabara. Esse jogo acontece no domingo sem ser esse agora o outro, daqui 10 dias o Botafogo enfrenta o Resende lá em Cariacica, no Espírito Santo, aí talvez dê tempo dele estar pelo menos na relação, beleza, rapaziada? É aquilo, tenho minhas confianças, não acho uma carreira promissora, se ele chegou a ser convocado ou bateu o nome dele lá numa pré-lista da Argentina, isso já demonstra que ele tem uma certa qualidade, mas ainda não aconteceu, os números atuais dele também não são muito bons, enfim. É o Botafogo indo numa opção no mercado pra arriscar, pra ter alguém nesse início de trajetória, sabe? Então é aquilo. A gente fala muito sobre, porra, é bom não contratar qualquer um, é bom ter paciência, calma, mas tá batendo na porta aí. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, reta final de Carioca, início de Campeonato Brasileiro. Isso tudo vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. E o Botafogo tem que estar preparado pra esses desafios e tem que contratar. Por isso que é muito importante o Botafogo buscar logo esse ponta-direita, logo esse atacante-reserva, enfim. É o que o Botafogo tem que fazer. Beleza, rapaziada? Galera, voltamos ainda hoje, tá? Com Botafogo B, tá? Eu quero falar de Botafogo B com vocês. E também sobre novidades no treino do Botafogo. A gente volta hoje ainda. Valeu, um abraço, tamo junto e fui. Ode, 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 ode! Ode, ode, ode! Ode, ode, ode!